É uma pergunta muito insidiosa esta, várias respostas me acordam de pronto, mas não sei se elas merecem exposição. Eu francamente não sei, não sei se eu voltaria a esta posição. Talvez voltasse, porque a nela é uma coisa que me seduz muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha alma, a parte infantil. O grande número de cartas de crianças que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem e o fato de virem, não só do Brasil como de outros países, sobretudo dos países da língua espanhola, me fazem crer que se eu voltar, se eu fosse viver de novo a minha vida, e eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor, se eu fosse possível, eu teria as mesmas compensações que tenho com as crianças. Acabamos de ouvir e apreciar a voz original do escritor Monteiro Lobato, dois dias antes de sua morte. Este arquivo que você está vendo agora, é a terceira parte da nossa viagem fantástica ao verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo, e este é o canal Legiões de Apolo. Não deixe de ver também os dois outros vídeos arquivos anteriores a este aqui, que estou apresentando agora. Assim, você conhecerá melhor as imediações deste lugar. O avô de Monteiro Lobato nasceu em Tremembé, no dia 16 de dezembro de 1830. Filho do comendador Francisco Alves Monteiro e Teodora Joaquina de Moura. Foi proprietário de várias fazendas produtoras de café, como por exemplo, a fazenda São José do Buquira, no atual município de Monteiro Lobato, que é esta que estou aqui apresentando neste vídeo. Herdada pelo neto, o escritor Monteiro Lobato. Aqui em Taubaté, sua propriedade conhecida como Chácara do Visconde, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e cedia nos dias atuais o Museu Histórico e Pedagógico, em homenagem a Monteiro Lobato. O avô de Monteiro Lobato ficou conhecido como um dos grandes barões do café da província de São Paulo, com o título de Visconde de Tremembé, e sua esposa, avó de Monteiro Lobato, ficou conhecida como Viscondessa de Tremembé. O Visconde de Tremembé faleceu em 29 de março de 1911, e está sepultado na Capela dos Monteiros, no cemitério da Venerável Ordem Terceira Franciscana de Taubaté. O Visconde de Tremembé Pessoal, então vamos mostrar agora para vocês aí as imediações do Ciclo Fica Pau Amarelo aqui. Todos os espaços que eu consegui mostrar, vou estar então apresentando aí no canal. Aqui, ó, que interessante esse espaço aqui, ó, mostrar para vocês aí. Acho que dá até para entrar aí, mas é onde as galinhas ficam, né? Para elas dormirem aqui, para elas não tomar chuva, né? Não tomar garoa, então elas têm um local aqui próprio para elas mesmas ficarem. Bem legal essa parte aqui das galinhas aqui. E aqui o que tal do sítio, muito bacana. Vem comigo aqui. Vamos ali a casa. Lá que vai lá. Muito legal. Aqui, por aqui. Muitas árvores aqui, frondosas. Muita mata virgem, muita natureza, muita paisagem. Então, mostrei para vocês aí, essa parte aqui do sítio. E agora a gente vai estar do outro lado, mostrando a fachada do sítio, a parte de frente, que é muito bonito também. E que destacam, então, as suas janelas enormes. Vem comigo aqui. Então, vocês vão ter uma olhada. Vem aqui por aqui. Vamos subir aqui, essa escada toda de perna. É bem legal aqui também, ó. Bem frio aqui, é bem rústico, né? Isso também é legal. Muito bonito. Assim, como eu mostrei para vocês a parte interna da casa, agora eu vou mostrar a parte externa também. Que é legal. Vem com ela pelo lado de fora. Olha que bacana aqui, ó. As janelas são bem altas. Sacando, então, aquela questão, né, que eu falei, da iluminação da casa. Porque, como naquela época não tinha luz elétrica, então eles se iluminavam, né, com as janelas abertas, bem altas, bem arejadas, ok? Bem arejadas, para poder a iluminação fluir ali com a do orfio de ontem, de forma mais vigente, né? Então, eu vou mostrar para vocês. E a fachada do sítio, muito bonito. Cadas de pedra aqui também, ó. Eu vou mostrar para vocês as escadas de pedra. Muito bacana isso daqui, ó. Vem comigo aqui. Descer aqui para a gente ver. Dá para ver até melhor. Olha que bacana, então. Umas, duas, três, quatro. Umas, 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 umas. Oito janelas enormes aqui na fachada de frente do sítio do Pica-Pau Amarelo aqui, aonde morou o Monteiro Lobato, o autor aí de obras maravilhosas, incríveis aí para serem lidas aí. Literatura brasileira de primeira, de primeira, muito legal. Vem comigo aqui, aqui no canal Legiões de Apolo, apresentando para vocês o sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito legal esse passeio, muito interessante. Então, mostrando aí para vocês esses detalhes, mostrar aqui rapidinho, vem comigo. Esse lado aqui também é bem bonito, muitas árvores aqui, olha que bacana aqui, pessoal. Destaco muito isso daí no meu canal, que são aí essas obras de arte da própria natureza, aí também, que são as árvores, né, que são locais, lugares assim encantadores. Vem comigo aqui, para a gente ver o que tem aqui. Aqui temos algumas flores aqui, olha, que bacana. Olha que bonita essas flores aqui, bem legal. Vamos aqui para a galera. Aqui tem uma lagoa, galera, vem cá precisando, que legal. Vem aqui comigo. Um tanque aqui, uma lagoa, um tanque, né. Bem interessante também. Olha isso, pessoal, que bacana. Ah, dá para vir até aqui, ó. Olha só que lugar incrível. O sítio do Pica-Pau Amarelo, original e verdadeiro, único, muito bacana. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, é que aqui é o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele não é exatamente aquele cenário que aparece naquele seriado lá que foi filmado na década de 70, né. Não tem nada a ver com aquilo. Aquilo lá é um cenário cinematográfico, feito no Rio de Janeiro, é outra coisa. Agora aqui é onde viveu realmente o Monteiro Lobato, uma parte da vida dele, ok? Então tem essa questão também. Aqui nasceu o sítio do Pica-Pau Amarelo enquanto literatura, enquanto obra literária, ok? E lá no Rio de Janeiro, ele foi um cenário, né, criado para adaptar para a televisão as obras do Monteiro Lobato. Então é diferente uma coisa da outra. É claro que as obras apresentadas na televisão, na década de 70, em 1977, tem algumas alterações, algumas modificações, até porque é uma questão de ser um seriado para a televisão, ok? Agora aqui não, aqui a gente está no sítio do jeito que ele era. O Monteiro Lobato, para escrever o sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui ele vivia. Então ele andava por esses locais aqui, ele apreciava essas paisagens e aqui nasciam então os seus personagens aí inusitados, que são muitos aí. E eu vou estar discorrendo desses personagens na medida que o vídeo for rodando então, ok? Então vem comigo até aqui, para a gente dar mais uma rodada. Aqui, olha, uns patos aqui, olha, de boa, estão sossegados aqui também, né, bem legal, né? Um patinho aqui, olha que bacana, que bonitinho, olha. Uma outra árvore aqui, muito bonita também, olha. É, realmente galera, muito bacana, esse cenário aqui é muito bacana mesmo, muito legal. Vou mostrar aqui para vocês, paisagem extrema aqui, vem comigo. Olha que bacana aqui, pessoal. Mostrar aí para vocês o fundo do sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma serra enorme, é mata virgem também, né? É muito sertão aqui, muito exótico e muito pitoresco, tá? Muito bacana. Mostrar aí nesse 360 graus aí, toda a dinâmica do espaço aqui então. Muito bacana aqui. Vem comigo. Eu acho que dá para passar por aqui, vem comigo. Muito bacana. Andando por aqui, a nossa imaginação vai longe, né, pessoal? A qualquer momento eu imagino aqui algum daqueles personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo aparecer do nada aqui como num conto de fadas e nos abordar, né? Então é interessante imaginar aqui o Curupira, a Cuca, o Saci, o Visconde, o Quindim, o Marquês de Rabicó, a Emília, a Tia Anastácia, o Sacina, já citei, ou mesmo o Pedrinho, a Dona Benta, a Narizinho e outros aí, né? Tio Barnabé, etc. Tem vários, né? Vários personagens. É muito interessante a gente começar a imaginar como que poderia isso acontecer então aqui de uma forma imaginária e fantasiosa. Então, agora a gente vai voltar lá para o sítio do Pica-Pau Amarelo e tentar explorar um pouquinho mais a parte arquitetônica ali do sítio ali, que é muito bonito. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Ao adentrar nesse espaço alternativo aqui no sítio, que mais me lembrou um pequeno templo dedicado ao patrono das artes, o deus Apolo, encontrei livros, muitos livros para a minha felicidade e também quadros, muitos quadros belíssimos em olhos sobre tela. Cada pedaço do sítio é uma nova surpresa, agradável aos nossos olhos de turista e curioso de novidades e sensações. Esta é a magia do verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Com muita alegria, evoquei nestes instantes as mais agradáveis recordações da minha infância, ao lado de minha irmã Adriana, pois naqueles dias nós contemplávamos toda a magia do conto de fadas, ao assistir juntos o seriado do sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptado para a televisão no ano de 1977. O tempo passou, e como tudo está sujeito às intempestivas de um irresoluto destino, somente sobrevive a obra do artista e do escritor, que evocou toda a sua magia fantástica, através de contos de fábulas e de contos também de fadas. Pois no mundo mágico de Monteiro Lobato, através de um faz de conta, ou de um pronunciar da palavra mágica, PIRLIM PIM PIM, tudo é realmente possível aos nossos olhos. E como eu sempre afirmo, a realidade, porém, sobrepuja sempre a ficção. E aqui neste sítio, é possível evocar também o tempo de glórias dos barões do café, onde a fartura e a riqueza coroavam os tempos em que a vida bela, justa e quase perfeita, eram possíveis por estes inóspitos e riquíssimos sertões de Taubaté. Seu interior desta casa nos encheu de uma boa impressão e bom gosto, evocando conforto, beleza, história e fantasia, a parte externa não deixou nada a desejar. Ao contrário, existe aqui fora da casa bons ares e o canto dos pássaros tornaram-se para mim uma belíssima sinfonia aos meus apurados ouvidos. Só para aqui fora, uma brisa de leveza e paz tão grande que somos convidados a tirar por vezes aquele agradável cochilo do personagem Jeca Tatu, debaixo de alguma destas sombras, aqui nestas árvores. A. 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 Amém. 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 Bom pessoal, explorando aqui então o Sítio do Pica-Pau Amarelo, agora eu estou apresentando para vocês aí esta fonte de água aqui muito legal e este lago aqui redondo, todo coberto aí de água e pedras aqui bem legal. Este lago artificial rodeado e revestido com muitas pedras e esta fonte belíssima completam uma paisagem rústica no Sítio do Pica-Pau Amarelo e é muito agradável estar aqui neste lugar ouvindo o ruído da água caindo, que evoca o famoso Reino das Águas Claras, dos livros de Monteiro Lobato. Este pequeno lago artificial, apesar de não ser muito antigo, fica próximo à Cozinha Caipira, daqui deste sítio, em frente à varanda, que fica localizada nos fundos da casa. Agradou-me o seu aspecto e acabamento estético que é de grande beleza. Agradou-me o seu nome. Agradou-me o seu nome. E vamos agora explorar esse outro lado aqui, que aqui já não foi mostrado para vocês. E a gente está entrando em outra parte. E agora, que é muito bacana galera, vem comigo aqui. Olha isso aqui pessoal, que fantástico. Esse lado brusco aqui também. Bem legal, bem sombrio. Aqui tem um caminho, que vai lá para o brejão, que tem um brejão lá em baixo. Tem um buraco aqui, tem que tomar cuidado para não cair. Vem comigo aqui. Muito legal. Vamos explorar aqui, as imediações do sítio do pica-pão amarelo. Olha que legal essa parte pessoal. Rapidinho, vou mostrar para vocês. É um pouco mais fico aqui também. Olha que legal. Olha que legal. Olha aqui pessoal. Mostraram aí, é só onde os animais ficam aqui. Acho que é o estábulo se não me engano né. Deve ser esse nome que tem comigo. Vamos tentar entrar lá do outro lado. Três detalhes. Os espaços aí do sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bacana esse lugar. Pessoal, agora vou mostrar para vocês aonde é que fica dormindo o Marquês de Rabicó. Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vem comigo. Vai ser bem bacana agora. Essa visita aí na casinha do Marquês de Rabicó. A gente vai ser rápido aqui. Nesta filmagem. Mostrando para vocês aí em detalhes agora. Vem comigo aqui. Alguns animais aí. Olha que bacana. Os patos. Galinhas, patos. Olha que bacana aqui. Vem comigo aqui. Olha aqui ó. Olha o Marquês de Rabicó aqui galera. Olha que legal. Na história do sítio do Pica-Pau Amarelo, o Marquês de Rabicó vai se casar com a Emília. E o Viscote de Saborosa vai ficar com muito ciúme. Olha lá que legal. Marquês de Rabicó. Muito legal. Marquês de Rabicó. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.